Além da Covid, outra preocupação é a dengue. A cidade de Cláudios está fazendo um mutirão de limpeza para eliminar focos do mosquito. A cidade enfrenta um alto índice de infestação de larvas do Aedes aegypti. Sempre quando a gente mostra aqui, tem o tal do Lira, que é um levantamento que eles fazem, todas as prefeituras fazem, geralmente, você pode pegar dados de todas, acho que você pode pegar do Brasil inteiro o Lira, de todas as cidades. Vai dar de 80% a 90%. Onde estão os focos? Na reportagem você vai ver. Neste ferro velho, em Cláudio, vários focos de dengue foram encontrados pelos agentes de saúde. O local é cheio de recipientes que podem abrigar as larvas. Chega o carro para o desmanche, fica exposto a céu aberto, sem o para-brisa, sem a janela. Às vezes, com a peça disposta de modo que junta a água. É nesse tipo de locais que a gente encontra mais, nas sucatas, esse tipo de foco. Os agentes de saúde vistoriaram todo o ferro velho e aplicaram inseticida com as bombas costais. Além da inspeção, que ocorre o tratamento focal dos depósitos, a eliminação e remoção de possíveis depósitos, ocorre também o tratamento perifocal, que é onde entra a questão da bomba postal, que o agente vai com inseticida e faz aplicação direta nos resíduos que estão no local classificado como ponte estratégica. De acordo com o chefe da Vigilância Sanitária, 670 imóveis receberam a visita dos agentes para um levantamento sobre a situação da dengue no município. As empresas têm a questão dos depósitos caracterizados pelos marmitex, garrafas pet e recicláveis em geral. O pessoal costuma fazer ali a sua alimentação e, ao invés de descartar esse material no local correto, deixa jogado de modo que esse reciclável vai para um canto, vem a chuva, enche de água e cria-se lá um depósito propício ao Aedes aegypti. O levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, o Lira, realizado neste ano aqui em Cláudio, apontou um índice de infestação de dengue altíssimo, de 12,8%. O aceitável pelo Ministério da Saúde é de até 1%. Diante deste cenário, a Prefeitura vai realizar mutirões de limpeza em todos os bairros da cidade. Nós vamos pedir para que toda a população possa fazer a limpeza dos seus lotes, dos quintais, retirando seus entulhos, que a Prefeitura vai passar recolhendo. Então, está sendo programada essa programação para realizar esse combate. Dez minutos por semana são suficientes para vistoriar toda a casa. Atualmente, estamos vivendo uma epidemia de gripe dentro de uma pandemia do novo coronavírus. E se a gente não tiver os devidos cuidados com relação ao mosquito Aedes aegypti, pode ser que o sistema de saúde entre em colapso, porque nós corremos o risco de enfrentar uma epidemia de dengue dentro de estudo. É o recado que a gente dá todos os anos, né? Neste ano, até agora, Cláudio tem duas notificações de casos suspeitos de dengue. Mas a gente sabe que muitas cidades têm muitas notificações, estão com índice alto de infestação, principalmente nessa época do ano, quando a gente tem chuva, quando a gente tem muita água acumulada. E para você fazer a sua parte, basta você tirar dez minutos do seu dia por semana. Dez minutos são o suficiente. Depois que terminar o Alterosa Alerta, primeira edição, Se você pegar, vai aí, faz um check-up. Atrás da geladeira, vasos de plantas, calhas, caixinhas, rufos, esse tipo de coisa. Faz uma vistoria. Você não gasta mais do que dez minutos para fazer isso. Garrafa, não pode deixá-las com a boca para cima. Nenhum recipiente que pode acumular água. Se você fizer a sua parte, pronto. Aí, o vizinho também, claro, tem que fazer a parte dele. Caso contrário, às vezes você cuida da sua casa, o vizinho não cuida. O mosquito nasce lá, a larva aparece lá e vai deixar as pessoas da sua família doente. Se você sabe de alguma casa, algum local que está sem esses cuidados, se é o seu vizinho, se o seu vizinho é a gente boa, né? A gente boa, sim, mais ou menos, porque não cuida da casa, né? Tem lá as suas ressalvas. Mas, se você tem um bom contato com ele, chama ele. Olha, fulano, olha aqui como é que está isso aqui. Vamos dar uma ajeitada.